Olá! Hoje eu vou falar sobre este produto da Crilex, que é a termolina leitosa, que é este produto aqui. Eu sou Yolane Caron, o meu canal fala sobre artesanato. Já te convido a se inscrever aqui embaixo no meu canal e deixar o sininho acionado para receber as notificações dos meus próximos vídeos. A termolina é usada para tecido 100% algodão. Não pode estar engomado. Se estiver engomado, você tem que tirar a goma antes. E ela não deve ser usada em produtos sintéticos. Este produto serve para proteger costuras, bordados, pois evita o desfiamento em trabalhos de recorte. Quando você corta um tecido, sempre tem aqueles fiozinhos indesejáveis. Então você pode passar a termolina, depois fazer o recorte e vai ficar perfeito. E ele vem em três tamanhos de embalagem, que é o de 100ml, de 250ml e também o maior, que é de 500ml. Eu não tenho aqui só para mostrar, mas vem em potes também de 500ml. Vai depender do uso que você tem. Assim pode adquirir a quantidade que você precisa para se tornar o custo menor. E este produto já vem prontinho para o seu uso. Nada de fazer diluição, porque interfere na qualidade do produto. Outra coisa muito importante é que este produto não é resistente a muitas lavagens. Você pode fazer a reaplicação sempre que sentir que o tecido já está mais maleável. E ele funciona mais ou menos como um selante ou um verniz de tecido, protegendo e dando um acabamento. Agora eu vou fazer uma breve demonstração de como você pode usar este produto. Eu tenho aqui um tecido de algodão, que é um babeirinho, aquele babeirinho que eu fiz no dia da Páscoa, do nosso coelhinho de cerâmica. E ele está bem molinho, aí eu vou deixar ele mais impermeabilizado para proteger de poeira, dessas coisas. Então eu vou fazer a aplicação neste tecido aqui. Um pincel macio, vou abrir aqui o meu pote de termolina. Já vem prontinho para uso. Deixa eu fechar novamente e já dá uma batidinha. É sempre importante você misturar o produto antes do seu uso. E aqui você pode fazer a aplicação direto com o pincel ou com o olhinho também, generosamente. A dica que eu dou é você passar generosamente de um lado ou de outro. Você vai deixar secar. Aqui eu simulei para vocês como se fosse um varalzinho, ó. No seu varal mesmo, lá. E vai deixar penduradinho lá, secando. Quando secar completamente, você vai fazer a reaplicação de um lado e do direito também. O que vai acontecer? Ele vai ficar bem firme, bem firme como este tecido aqui, ó. Eu já fiz a aplicação, então ele está bem firme. A gente percebe que você pode fazer o trabalho que quiser aqui, ou um recorte com a tesoura. E ele está bem impermeabilizado. É esta a função da nossa termolina leitosa. Ele é um produto à base de água. Você pode limpar o seu pincel na água, já deixar ele limpinho. Você pode também fazer a aplicação num tecido retinho com o próprio rolinho. Você vai fazer do lado de frente e depois do lado do avesso. Intercalando a secagem e fazendo a reaplicação nos dois lados. Muito bem. Hoje foi uma dica de como você pode usar esse produto para impermeabilizar o seu tecido de algodão. Que é a termolina leitosa da Acrylex. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Você já conhecia esse produto? Também você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixe o sininho acionado para você receber as notificações do meu próximo vídeo. E eu te aguardo em breve. Tchau, tchau!